e nesse vídeo eu quero contar pra vocês um pouquinho a minha história né com o cultivo de cogumelos começou lá em 2014 tá um pouco antes na verdade eu já produzi a cogumelo em 2010 mas isso em curitiba na cidade grande né até que em 2012 eu me mudei para o mato e aí venho à vontade o desejo de cultivá los a nível comercial mesmo pra virar um um agricultor né que produzir cogumelo shiitake tá legal então eu tô aqui pra contar essa história né essa jornada e também uma gratidão algumas pessoas que ajudaram com que o processo acontecesse com que eu começasse a também dar cursos de cogumelo shiitake tá isso é né essa gratidão é o expresso ao pessoal da pronomes agroflorestal eles têm um instagram aqui se vocês quiserem eu vou deixar eles nessa na descrição desse vídeo para vocês conhecerem o trabalho deles é fantástico lindíssimo também eles estão produzindo cogumelos em uma massa que eles têm lá em campo largo aqui no paraná e o trabalho deles é incrível e tudo começou então em 2014 né eu comecei a produzir fui fiz vários cursos fiz parceria com meu sócio né que é também fez cursos em são paulo trazendo conhecimento a gente fez cursos com alguns produtores fizemos cursos na imater e dentro disso né a gente foi se adentrando e fazendo cursos técnicos ea prática né porque nada melhor que o campo de batalha para que a gente consiga se desenvolver se capacitar no processo de qualquer coisa da vida eu vejo né então esse foi um dos fatores que eu observei né que a gente tem que hoje unir o empirismo né que é a vida prática né esse conhecimento da vida como até com o ensinamento técnico para que juntos eles converjam e a gente tenha esse bom mas continuando a história 2014 a gente começou eu fiz a minha primeira inoculação aí em 2015 foi feita as primeiras colheitas uau aquela coisa incrível e daí de repente começou a bombar de corgumelo e eu não sabia o que fazer aí eu falei nossa eu preciso começar a vender né aprender a vender o processo tal aí comecei a entrar em contato com restaurante japoneses a gente já fechou algumas parcerias começamos a fornecer e daí nisso também bateu a vontade de certificar né se tornar orgânico porque a gente não usava em sumo nenhum e aí foi onde a gente se associou a rede a convida criamos um grupo de de um grupo de fugiu aqui um grupo de agricultores orgânicos onde basicamente eu motivei todas as pessoas que estavam nesse grupo a virarem produtores de cogumelo comecei a ensinar elas e aí um belo dia veio a carina que é a esposa do talis que fazem parte da pronomes ela fazia parte faz parte do grupo é convida ela vem no certificar ela falou que se interessava em comprar o produto para estar vendendo na feira aí comecei a fornecer para eles e um belo dia vem uma proposta de dar um primeiro curso e totalmente despretensioso maior alegria fui lá e nossa no primeiro curso já chegou trinta pessoas querendo aprender plantar cogumelo caramba quanta gente que legal e daí dentro disso a gente fez várias parcerias vários cursos lá na propriedade deles aqui nessa propriedade também e a gente tá tocando barco eles também estão ficando barco deles lá agora também estão ajudando pessoas a se capacitarem e eu tô aqui também fazendo esse processo para que a gente consiga levar essa informação e desmistificar o processo de cultivo de shiitake que muitas vezes fica fechado né eu vejo muitos relatos de alunos no curso dizendo nossa eu já tinha feito alguns cursos de cogumelo e ninguém entregou que eu entreguei em alguns cursos que eu fiz então isso é gratificante isso é muito prazeroso é porque eu acho que conhecimento é para ser dado né para ser compartilhado não pode ficar fechado né a gente tem que compartilhar o conhecimento é uma dádiva que deus nos deu então vamos compartilhar para que mais pessoas possam prosperar e também se desenvolver no cultivo de cogumelos basicamente resumidamente essa minha história tá legal agradeço atenção vivam a vida com muita alegria e com amor um beijo no coração de todos